Primeiro São Bento Grande de Angola, não tem uma grande complexidade. A gente vai ter o elemento do chiado, que é o tch. O preso, desencostado, o din. O solto, o grave, que é o dom. E aí nós temos um toque com cinco batidas, sendo as duas primeiras chiadas e as outras três com o preso e duas soltas. Vai ficar tch, tch, din, dom, dom, tch, tch, din, dom, dom. Vamos ver? São Bento Grande de Angola. É interessante observar que você consegue escutar claramente os dois chiados, o preso e o solto. Eu vou tirar o cachixi aqui agora, porque depois eu quero mostrar um elemento do cachixi. Então, novamente, eu quero que você se atente a isso, os dois chiados, o preso e os dois soltos. Sou muito um fã de tocar sem o cachixi não, porque eu acho que é um elemento de estudo, que depois se você ficar estudando sem o cachixi, na hora que for para tocar na roda e mostrar ali que está tocando legal, a gente tem dificuldade, o cachixi acaba te atrapalhando. Então, eu vou tirar o cachixi. E aí agora você poder identificar os elementos, os dois chiados, o preso e os dois soltos. E aí